Será que já sabemos todos os mistérios do universo? A resposta é um claro não. Bom, e nessa caminhada do conhecimento, imagina só quando recebêssemos o primeiro asteroide de fora do nosso sistema solar. Imagina que loucura que seria, não? E este foi o caso de Oumuamua, que é o nosso assunto de hoje. Eu sou a Kaori, falando pelo canal Ciência em Si. É um jeito gostoso e descontraído de fazer ciência. Se você já conhece o nosso canal, não se esquece de se inscrever para receber todas as nossas novidades. Bom, mas vamos lá. Oumuamua. Este é um nome, havaiano, que significa mensageiro de longe que chega primeiro. Em meados de outubro de 2017, astrônomos estavam ali fazendo o seu trabalho no Observatório Pan-Star que, inclusive, este observatório foi construído com um dos intuitos principais é ficar monitorando o céu para ver se encontramos algum asteroide, algum cometa que pode oferecer algum perigo para a vida terrena. Bom, até porque nós, humanos, podemos ter essa tecnologia, enquanto os dinossauros... Ah, bem... Enfim. Os astrônomos estavam ali fazendo o seu trabalho e aí eles observaram um asteroide. Bom, tudo bem. Seria um asteroide normal se não fosse por três características muito peculiares. Vamos a elas. Primeira, seguindo as pegadas desse asteroide, a gente pode perceber que Oumuamua não era da nossa vizinhança. Não é a farinha do mesmo saco que a gente, não. Era de outras bandas. Refazendo a sua trajetória, percebemos que ele não era de nada conhecido nosso. Então, tem que vir de algum outro lugar do universo. E foi a primeira vez que detectamos um asteroide de fora do Sistema Solar. E para vocês terem uma ideia, NASA estava esperando detectar esse tipo de objeto desde a década de 70. Então, quase depois de 50 anos, finalmente conseguimos atingir esse objetivo. Conseguimos detectar o nosso visitante. Característica número 2. Ele tinha uma aceleração muito peculiar. Deixa eu explicar. Os asteroides que nós conhecemos têm uma trajetória assim. Vem, passa perto do Sol. Esse aqui é o Sol. Vem, passa perto do Sol. E quando eles estão fugindo do Sol, se distanciando do Sol, eles sofrem uma desaceleração. Porque o Sol é gordinho, tem uma gravidade e vai puxar esses asteroides de volta. Entretanto, essa desaceleração não foi observada com o Moama. Então, imagina só. você observa o primeiro mensageiro, o primeiro objeto de fora do sistema solar e você espera que ele vá fazer coisas normais. Mas não, ele está fugindo da regra. Mas calma lá, tem uma terceira característica que, ó, ainda pior, ou melhor. Enfim, a terceira característica é que, devido ao seu brilho, e na verdade, o Moama tinha um brilho muito peculiar. hora brilhosão, hora tímido e brilhava quase nada. Hora brilhoso, tímido, brilhoso, tímido, brilhoso, tímido. Tipo, creca cabeludo, sabe? Creca, creca, cabeludo, creca, cabeludo. Enfim, a partir das medições de luz, de brilho, de o Moama, os cientistas puderam inferir o seu tamanho. E conseguimos dizer, podemos afirmar que o seu comprimento é 10 vezes maior do que a sua altura. Então, é uma coisa assim. Infelizmente, não temos informações o suficiente para dizer sobre a sua largura. Então, pode ser super grande, fininho e super grande, que seria tipo uma panquecona gigante, ou fininho aqui e curtinho na largura. E aí, seria o que? Um charutão gigante. Bom, panquecona ou charutão gigante, essas formas não são comuns da natureza. Infelizmente, a natureza não é propícia para fazer panqueconas gigantes. Infelizmente. O que a natureza sabe fazer bem é uma coisa tipo meio bola, sabe? Meio esférico. Se você for parar para pensar, muitas coisas são bolas. O sol é uma bola, a terra é uma bola. Sim, a terra é uma bola. Lua é uma bola. A gente, quando come muito, uma bola. Ai, a natureza é malvada com a gente, né? Enfim, de qualquer jeito, panquecona ou charutão não são formas comuns. Então, isso também mexeu com a cabeça dos cientistas. E essas três características tiraram o nosso sono. A comunidade científica estava toda alvoroçada, tentando criar um milhão de hipóteses para tentar decifrar esse mensageiro, este visitante. bom, a proposta mais natural, mais, digamos, comum, é de que Oumuamua é um asteroide que foi criado em um ambiente muito violento, por exemplo, uma explosão, onde ganhou esse formato engraçadinho e toda a sua energia. É a teoria, é a hipótese mais provável, entretanto, não podemos confirmá-la. e não poder confirmá-la dá a abertura de que Oumuamua pode ter sido criado artificialmente. E artificialmente dá a abertura para ETs. Não, Kaori, você está de zoeira comigo. ET, sério mesmo? Sim, não podemos descartar, não é mesmo? E aí, cientistas também fizeram observações e não encontraram nada que possa realmente confirmar que seja criado artificialmente. Bom, mas é só então fazer mais estudos que aí a gente consegue descobrir a origem e a natureza de Oumuamua, não é mesmo? Porque a ciência é tão boa, é tão avançada? Não. Infelizmente, não. Porque Oumuamua foi um visitante muito rápido no nosso sistema solar. Ele foi... Ele veio, chegou, ele veio, chegou, causou toda essa bagunça, todo o seu moroço e, ó, se mandou, foi embora. E aí, com os dados que nós temos, é impossível de confirmar qualquer coisa sobre Oumuamua. Ah, então é o fim do mundo, não sabemos de mais nada, às vezes era uma mensagem de 2012 para falar que mudou para 2012, ou que o mundo vai acabar com os maias. não. Na verdade, Oumuamua foi o primeiro asteroide a ser detectado porque, hoje, os nossos telescópios, os nossos observatórios são potentes, são... ah... tecnológicos o suficiente para conseguir fazer esse tipo de detecção. E todo esse avanço científico é possível graças ao quê? Também o dinheiro dos seus impostos, que está sendo aplicado na ciência para a construção de telescópios, para pagar salários de cientistas. E aí, conforme a ciência vai avançando, a gente vai construindo mais e mais observatórios, vamos construindo ainda mais o conhecimento para, quem sabe, num futuro próximo, a gente consiga detectar um segundo visitante e aí, podemos, então, desvendar um pouquinho mais dos mistérios do universo. Então, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Omoama. Dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e te espero nos próximos vídeos. Um beijo!